Bueno, meus amigos, acabou de sair o resultado da ronda virtual da canção, festival de músicas inéditas, ocorrido agora em pouco, a partir das 20 horas, desta sexta-feira, dia 22 de maio, e nós tivemos a felicidade de sermos premiados com a música mais popular do festival, o que me deixa imensamente feliz e muito grato, grato a Deus por nos dar essa oportunidade de cantar nesse festival, e além de cantar, agradar aqueles jurados que estavam ali, um corpo qualificadíssimo de jurados, aos quais eu quero agradecer também, agradecer ao organizador Jair Reis, agradecer a cada amigo, cada amiga que fez parte da audiência dessa live, então quero deixar um abraço especial também aos colegas que defenderam as suas canções, agradecer, em especial, o meu parceiro de composição, Mário Nenê, por nos trazer essa letra belíssima que foi Estampa Lendária, a qual defendi com muito gosto e com muito orgulho, com a melodia que ajeitei para ela, e que tive no costado de violão, meus queridos amigos, meus irmãos, Marlon Borba e André Matos, então um agradecimento especial a todo esse povo aí, aos jurados que, vou fazer questão de citar cada um deles, está aqui já o nome na frente, que é o Germano Reis, filho do Jair Reis, o Juliano Javosky, grande chamameceiro, que muitos de vocês conhecem, o Marcos Abreu, um dos maiores especialistas em mixagem e masterização da grande gravadora da época, da gravadora City e de tantos outros trabalhos, Pepel Gonçalves, meu querido amigo, já tive o prazer de conversar bastante com essa querida pessoa, um grande cantor, um ser humano incrível, e vai lidar desse poeta maravilhoso que o Rio Grande pariu, e que está sempre nos brindando com lindos temas, e hoje teve a missão de julgar esse festival. Estou muito feliz, muito grato, quero deixar um abraço para vocês todos, hoje é dia do abraço, e já falei demais, já deu dois minutos e meio. Um beijo do Gaiteiro e muito obrigado, Gauchana.